Informativo Mundial das Missões Em busca de paz, parte 2 Depois de ter descoberto a verdade sobre o sábado, o chinês Tan continuou recebendo estudos bíblicos ministrados pelo pastor Xu. Depois de sete meses de estudo, Tan foi batizado e decidiu ser um missionário. Certo dia em casa, ao atender a porta, Tan encontrou Tal pedindo para conhecer mais sobre Deus. Tan conheceu Tal em sua cidade natal, quando ele foi para lá ser missionário. Tal estava ali agora, porque ele e sua gangue haviam se envolvido em uma briga contra uma quadrilha. O jovem conseguiu escapar, mas teve que fugir da cidade. Na fuga, Tal encontrou a Bíblia que Tan lhe havia presenteado e leu Mateus 6. Não se preocupem com suas próprias vidas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Tal se lembrou da paz que Tan transmitia. Então, desejoso de conhecer mais o Deus de seu amigo cristão, viajou para encontrá-lo. Tan apresentou ao pastor Xu seu amigo Tal. O pastor o ajudou a encontrar trabalho e, à noite, estudavam a Bíblia. Tal absorviu as verdades, aceitou Cristo como seu Salvador e foi batizado. Então, um novo desejo brotou em seu coração. Ele queria se tornar obreiro bíblico. Tal voltou para sua cidade e começou a compartilhar a sua nova fé. A primeira pessoa convertida por meio de seu testemunho foi a sua mãe. E outras pessoas ficaram interessadas no que lhe tinha para falar. Tan e Tal são gratos pela maneira de Deus ter conduzido a vida deles. E continuam compartilhando a fé, enquanto trabalham como pastores leigos no sul da China. Parte da oferta do 13º sábado ajudará a construir igrejas em algumas das maiores cidades da China. Sejamos liberais! Tchau, 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 tchau.